Item 2, processo 485005736-2011-21. Homologação do resultado da adjudicação do objeto do leilão nº 2, barra 2012, o qual se destina a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional, SIM, nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Diretores, aqui cuida-se apenas da homologação do último leilão de transmissão. Eu chamo a atenção para a tabela constante do item 4, em que estão indicados os 5 lotes e os respectivos vencedores com valor de deságio. Observe-se, é um deságio médio de 38,38% e os maiores lotes, A e B, foram vencidos pelo consórcio sino-copeliano, exatamente, Copel State Grid. Então, no mais, a documentação de todos os proponentes vencedores está em ordem, eu passo ao dispositivo. Dispulso com base nos autos do processo em tela, voto pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 2 de 2012. É o voto. Ok, em discussão, enfim, um processo mais fácil nessa pauta aqui hoje. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, ditudo e decidido pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 102-2012 da ANEL.